Música Olá meus irmãos queridos, estamos mais uma vez aqui em nome de Cristo Jesus para falarmos da palavra de Deus sempre, sempre também pedindo a vocês para continuarem a se inscrever no nosso canal e se tem sido uma bênção para você de verdade acho que você deve divulgar essa boa notícia a gente precisa espalhar a boa notícia da palavra de Deus é o nosso chamado, é o meu chamado, é o seu o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura é uma ordem aos que creem e se você crer como nós cremos, devemos falar da palavra de Deus vou concluir aquela série de mensagens do fruto do Espírito vou concluir o gozo, a alegria aquela alegria que não é proveniente ou que não deveria ser proveniente somente por uma conquista porque é muito fácil externar uma alegria, uma satisfação por motivo de uma conquista, de um milagre, de uma cura que isso vai acontecer entenda bem só que a alegria de Gálatas 5.22 a segunda qualidade no fruto do Espírito amor, gozo, alegria ela deve vir na nossa vida única e exclusivamente por Deus estar em nós essa é e deveria ser a nossa maior alegria bom, falado isso queria continuar aqui falando um pouquinho mais que essa alegria não proveniente somente por causa de um milagre de uma conquista de uma vitória é a nossa força é o que nos mantém de pé o ser alegre por Deus estar em mim nos mantém de pé quando Sadraque, Mesaque e Abed-Ginego foram ameaçados serem lançados os três deixaram bem claro ao Nabucodonosor que eles não iriam se curvar embora o Nabucodonosor tivesse aquecido sete vezes mais a fornalha eles deixaram claro nós não vamos nos curvar diante da sua imagem porque servimos o nosso Deus e se por acaso ele não nos livrar se ele não fizer milagre se ele não quiser abençoar ele é Deus a nossa obrigação é acreditar nele é obedecer a palavra dele independente do que aconteça é complicado talvez a pessoa diga pastor isso não é fácil não não é? mas eles deixaram claro se Deus não nos livrar ainda assim nós vamos ficar aqui na presença dele de pé nós não vamos nos curvar então é a nossa força lá no livro de Neemias capítulo 8 versículo 10 diz assim disse-lhes mais eide comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não tem nada preparado para si porque esse dia é consagrado ao Senhor portanto não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força você não tem que se entristecer neste dia porque ele foi consagrado ao Senhor Deus ah, mas essa luta que eu estou enfrentando você não tem que se entristecer por causa da luta mas se alegrar porque Deus é contigo quando o Sena Kerebe se levantou e o seu rosto era de guerra contra o povo de Deus a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel se preocupou em falar ao coração do povo e a Bíblia diz que ele falou-lhes ao coração dizendo olha, com eles está o braço da carne conosco o Senhor Deus dos exércitos para guerrear as nossas guerras e a Bíblia diz que todo o povo descansou com as palavras de Ezequiel antes de Judá quer dizer a pessoa tem a certeza de que Deus está com ele nada desanima aliás eles cobraram ânimo dos outros você tem que se alegrar neste dia difícil tá, pastor está muito difícil mas se alegrar não pela luta mas por saber que Deus está contigo Deus é com você se alegre em o nome de Cristo Jesus o salmista disse Salmo 16 versículo 11 far-me-ás ver a verida da vida na tua presença há abundância de alegrias alegrias muitas não uma muitas na presença de Deus só só na presença de Deus há abundância de alegrias se prepare meu irmão se prepare para aquilo que Deus está preparando para a sua vida é uma abundante são abundantes alegrias alegria da prosperidade alegria da saúde alegria de um casamento saudável alegria de família abençoada alegrias em nome de Cristo Jesus e para terminar Isaías capítulo 35 versículo 10 alegria eterna haverá sobre a sua cabeça qual alegria? aquela que eu só tenho porque consegui um milagre? não alegria eterna é essa alegria de Galatas 5 22 o gozo de Galatas 5 22 essa qualidade que está no fruto do Espírito aquela que não é proveniente por causa de não veio por causa de um milagre de uma conquista que elas virão mas única e exclusivamente por Deus estar em mim é eterna ninguém tira alegria eterna haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido não tem mais isso na vida de quem tem essa alegria não tem gemido não tem tristeza não tem nada a pessoa precisa acreditar que a maior alegria ela já tem Jesus é a minha maior alegria é a sua maior alegria lembra da Ana repetindo aqui ela saiu do templo e o seu semblante já não era triste a Ana não saiu do templo grávida ela saiu do templo alegre a certeza essa alegria é a certeza e lá na frente o milagre aconteceu se você tiver a alegria de Deus na sua vida é impossível você não ter milagre não ser curado não prosperar não ter uma casa abençoada em nome de Cristo Jesus fica aqui a mensagem concluímos então essa qualidade essa segunda qualidade do fruto do Espírito gozo e vamos ver com mais mas o fruto do Espírito é amor gozo paz próxima mensagem vamos falar de paz vamos buscar de Deus a paz que Deus abençoe vocês continuem divulgando o nosso canal deixe um like é muito importante que você deixe um like ajude o pastor Josias em nome de Jesus se essa mensagem é uma benção para você divulguem e deixem um like um likezinho inscreva-se e que Deus abençoe a todos é o meu pedido de oração a Deus por você paz Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos e 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 Deus abençoe a todos